Olha que mordomia que eu tô hoje, hoje, quinta-feira, 11h20 da manhã. Olha o café da manhã que me foi servido pela minha amada Graciela Lacerda. Tô poderoso. O dia não tá muito claro, não? Mas engraçado que as pessoas falam assim, o dia tá feio. O dia tá bonito sempre. Mesmo porque quando tá chuvoso, a gente precisa da chuva, né gente? Mas olha que bacana o arco, a natureza, os vizinhos. E eu, comendo um pãozinho de queixo feito pela dona Graciela. Beijo, galera. Tamo juntos. Olha isso que é uma esposa boa, né? Em todos os sentidos. Literalmente. Olha o café da manhã dele aqui em cima, gente. Olha isso. O Monó acorda, às vezes ele acorda com fome, às vezes não. Hoje ele acordou com fome, pediu o café da manhã. Então vai um misto, que a Helene fez um misto. Mas eu montei tudinho aqui, ó. Salada de fruta, pãozinho de queijo, leitinho quente, café. O salário de fruta que ela põe? É muito ou pouco? Uns 15. Ah, tá. Mas coloca aqui, ó, né? Se você quiser, ó. Ah, entendi. Tá bom o café da manhã? Maravilhoso. Hum. Vou encomendar, porque ele queria comer mais o banoffee. Toma. Seu banoffee, que você se encomendou. Gostou, né? Eu amo. E saudável. Ele amou isso aqui, gente. Eu tive que encomendar de novo. Tá aí, meus amigos de Ribeirão Preto. Eu estou aqui para fazer um convite muito especial para todos vocês. E é 17 de dezembro. Eu vou estar aí em Ribeirão Preto, apresentando o meu show, Zezé de Camargo Roxo. Enquanto marcado, hein? 17 de dezembro, Ribeirão Preto. Vamos nos abraçar e comemorar o final do ano. Tá chegando. Vai estar chegando. A gente vai estar pertinho do outro. Vai ser bom demais. Vai ser uma noite muito especial. Tchau. Tchau.